Estamos Estamos hoje entrando numa data extremamente especial, dia 10 de Shvat, o dia da Stalkudra do Hilula no Rebbe anterior e quando o nosso Rebbe iniciou a sua liderança A gente também está nas garrafas aqui também, a gente lê a paraxá de Shirá, o cântico de Asiachir que o povo fez quando ele saiu do Egito e o Mar Vermelho se abriu para eles Queria compartilhar com vocês algumas ideias que eu acho que pode auxiliar a gente em compreender um pouquinho dessa data, os 10 de Shvat e ligar isso com a paraxá Começar com uma, conto de uma vez, o Sherlock Holmes Ele foi com o seu pai Quem? Sherlock Holmes Estou inspirado, mas só para a gente, né? Eu sou do Bidechus, só para conversar bem O Sherlock Holmes Estava inspirando, estava falando de algum rabino, né? Ele estava com o Watson, o seu companheiro sempre Eles foram para uma missão no meio do deserto do Saara, foram acampar e de noite, de repente, eles estão olhando o céu estrelado no meio da noite e o Sherlock fala para o Watson Watson, o que você está vendo? Aqui, longe da civilização essa noite tão estrelada eu vejo tantas estrelas, nunca imaginei que tinha tantas estrelas Lá em Londres, com a poluição, não dá para ver tantos prédios, tanta luz Estou ouvindo aqui, ursa maior Tanta coisa Tão lindos cometas passando Tanta estrela A beleza do mundo E você, Sherlock? Sherlock, o que você está enxergando? Eu vi que roubaram a nossa tenda Estava ouvindo o céu Bom A gente, quando a gente está falando agora de 10 de Shvat O dia da Estava Ocult Do Rebbe anterior O Rebbe Ele é Rojbene Estrelo O líder da cabeça de cada judeu e judeu Ele sentia a dor de cada judeu E literalmente Uma vez Uma pessoa Trabalhava na casa do Rebbe anterior Ele Ele escutou Na verdade A Rebbe, a Hamadim, a esposa do Rebbe Ela falou Sabe Cadê o meu marido? Ele está lá em cima Chorando Então Ele chorava E falava que Está muito pesado as dores Do povo judeu Tem uma passagem interessante A gente A gente lê Em Eirra A gente lê o livro de Eirra O livro das Lamentações Que o profeta Eremial falou Da destruição do primeiro Betamigdash Ele fala Eu sou o homem O que ele quer dizer com isso? Ele reclama com Deus Porque cada geração Tem um líder da geração Eu nasci, adoro Líder da sua geração Ele falou Por que justo eu Por que foi Ficar bem em mim? Foi cair Justo comigo A liderança do povo Num momento tão trágico Num momento da destruição Do primeiro tempo O primeiro Betamigdash Quer dizer Ele fala Eu sou Eu sou Eu fui escolhido aqui Para ver Presenciar E liderar o povo Durante todo esse sofrimento O Reb anterior Ele literalmente Ele manteve O cajado da liderança Nos momentos mais trágicos Da história Não só recente do povo judeu Mas De toda a história Ele Logo Ministros da liderança Ele Ele vê Já era Já era Época comunista Na Rússia Ele teve a troca De Lenin para Stalin Onde Mataram Dezenas de milhões De pessoas O próprio povo russo Uma perseguição Horrível contra o povo judeu E milhares Ou milhares de judeus Perdidos Atrás da cortina de ferro E muitos perseguidos e mortos Sendo enviados para Sibéria E ele contra tudo e todos Ele Liderou Uma campanha de sobrevivência Do judaísmo Dentro da União Soviética Mantendo Mais de 600 instituições judaicas Clandestinas Por trás da cortina de ferro E depois disso Ele sofre Pessoalmente Ele é perseguido Ele é preso Torturado Durante a vida toda Ele sofre Pelas dores Ele fica Paraplégico Devido a toda a tortura Que ele passou Nas prisões soviéticas E ainda Quer dizer Além da perseguição Soviética Tem ainda toda a perseguição nazista Contra todo o povo judeu na Europa Ele consegue escapar Então ele tinha escavado para Varsov E depois ele escava para os Estados Unidos Ele presencia tudo isso Inclusive A filha dele Ele tem Todos Viram pessoas que Entes próximos Familiares Que faleceram no nazismo Ele também teve uma filha Que faleceu Nos nazistas Em um genro Né Interessante É que O dia de hoje A gente A gente Comemora A gente celebra A gente lembra esse momento O mamar batilegani O que é esse mamar batilegani? Batilegani É um mamar como Se fosse Um testamento Do Rebbe O Rebbe Escreveu para essa data O Rebbe anterior Ele já no final No último ano Ele Não pronunciava mais mamarim É Ele Escrevia Apenas Até a Fala dele já estava É Comprometida Então Ele Esse mamar batilegani Foi o mamar que ele pronunciou antes Mas ele corrigiu E E mandou O nosso Rebbe Ele que cuidava Da Editora Kehot Editora de livros judaicos Rabat E Ele deu para o nosso Rebbe Para publicar Para o dia de hoje O dia de Yut Shad Naquele ano caia No Shabat Para ser publicado Um Hem Shech Na verdade Hem Shech É quando o mamar Tão comprido Que era Tinha 20 capítulos Tem 20 capítulos Um mamar batilegani Que era para ser publicado E ser estudado Em partes Parte do dia de hoje Yut Shvat Parte do dia Yut Shvat Hoje na verdade Era a data E O Rebbe Estava lembrando O falecimento De sua avó Esposa do Rebbe Marash De Yut Shvat Era o falecimento De sua mãe E depois o resto Era para ser estudado Em Purim E depois na sua frente em Peça E ele dividia em quatro partes O mamar batilegani Mas Qual que é o título do mamar? E o conteúdo do mamar A gente vai falar bastante ainda Amanhã Hoje Um pouquinho mais Mas interessante Que por trás disso tudo Qual que era o O título do mamar? E o conteúdo Batilegani Eu vim para o jardim Para o meu jardim É um trecho Do Shirashirim Que Todo Shirashirim É uma música De amor Entre o povo judeu e Deus Que é comparado A um noivo e sua noiva Batilegani O noivo está dizendo Para a noiva Batilegani Eu voltei para o meu jardim Minha irmã Minha noiva Irmã De forma de afeto Quer dizer De querida Minha noiva E o Kabbalah Explica bastante Níveis também De relação que a gente tem com Deus Mas Deus está chamando Esse mundo Esse mundo Que o Breve anterior Presenciou Tão perverso Tão cruel Por trás do comunismo E do nazismo E ele fala Esse mundo É o meu jardim É o jardim de Deus Não está falando do Ganedro Está falando desse mundo aqui Esse mundo aqui Voltou a ser o jardim de Deus Como outrora no jardim do Éder Esse é todo o título E na verdade todo o conteúdo desse mamar É explicando como esse mundo é o jardim de Deus Imagina uma pessoa tão Não é uma pessoa comum Obviamente Mas O Rebbe Por tudo que ele passou Por todo o holocausto Comunismo Toda a situação que ele passou Ele Como que ele enxerga o mundo Ele enxerga o mundo Como um jardim de Asher E esse é o testamento que ele quer passar Nas gerações futuras Tem uma Uma história Uma história Famosa Que uma vez Logo após o holocausto Tinha É Tinha um grande rabino Ele Ele pegou várias Meninas Sobreviventes De guerra Que não tinham mais família Estavam sozinhas E tudo E levou para Israel E ele fez lá uma vidra chá Um seminário Né Um seminário para essas meninas E Chegava na noite de Shabbat E as meninas estavam juntas No seminário E elas No noite de Shabbat Juntas e tudo Começavam a cantar Cantavam e cantavam E E aí uma vez Como esse rabino fez esse Seminário para meninas No meio de vida em branca O vizinho de baixo Era uma Pessoa muito Religiosa Ele falava que Não é legal Escutar a voz De mulheres cantando Né Então ele veio reclamar com o rabino Falou As meninas estão cantando muito alto Na minha casa Isso Coelixão Voz de mulher Inclusive um assunto Que a gente pode tratar Quem sabe Vamos deixar isso para Mais para frente Que isso tem a ver com a nossa paraxá Porque em Miriam também As mulheres também cantaram e tudo Asias Shirmoshé Como que as mulheres puderam cantar Na frente de todo mundo Uma das explicações Que fala É que Todo o motivo da mulher cantar Na mulher na verdade É errada em cantar Ao contrário A voz da mulher É fantástica Maravilhosa Já que tudo isso Exatamente por ser tão boa E tão doce Isso vai ser guardado Para a vida De Mashiach Né Quando esse povo está escrito Quando era messiânica Vai ser o que? Quando o Hatam vai colocar lá Ele vai escutar a voz do noivo E da noiva E quando teve a abertura do mar Se revelou inclusive A luz de Mashiach Nesse momento Não tinha mais problema De todas as mulheres cantarem juntas Diante dos homens Essa é uma das explicações Todas as mulheres cantaram Asias Shirmoshé Dia dos homens O problema não está nas mulheres O problema está nos homens Como eles enxergam a mulher Na hora que ela está cantando E na época Na hora do Asias Shirm Não tinha mazete serará Não tinha nada Estava tudo aberto Tudo revelado A luz de Mashiach estava brilhando Então as mulheres cantaram Junto com os homens Mas então esse homem falou Não estamos em Mashiach ainda Ele foi para o Rabino E falou E falou Suas alunas estão cantando E tudo Eu sou vizinho aqui de baixo Aí ele Quando sabia o que fazer Ficou meio sem jeito Ele foi perguntar Se não me engano Ele perguntou para o Razonish Acho que foi para o Razonish Ele perguntou Lá em Israel Lá no começo Ele foi lá e perguntou E aí quando ele foi Ele falou Olha, o vizinho vai reclamar As minhas alunas estão cantando Aqui Ele quer saber Se era para Se eu tenho que mandar Elas não cantar No Shabbat, alto e tudo Ele começou a falar Elas estão cantando Eu não acredito Elas estão cantando Quer dizer Depois de tudo isso São filhas Sobre eventos do Holocausto Essas meninas Estão perdendo família Elas estão cantando No Shabbat É só o Espiritão Quer dizer Ele não precisava falar mais nada Ele nunca me entendeu Quer dizer Ele estava emocionado E feliz em saber Que essas meninas Estavam cantando É isso? Elas estão cantando ainda? Contam Contam Que o O Rebbe de Bells O Rebbe de Bells O Rebbe de Bells Ele era um grande Rebbe Já antes da Segunda Guerra Mundial Reconhecido Do Tio Martin O Rebbe de Bells O Rebbe de Bells Eu sinto aqui Uma mão quente Uma mão especial Né? O Rebbe quando conta Sobre esse encontro O Rebbe fala Que ele viu Que ele era uma pessoa Que tinha Tsuro Ele tinha uma Sem hoimer Ele era Ele tinha Como ele pode dizer Uma forma sem matéria Uma pessoa tão espiritual O Rebbe de Bells Que ele era só Digamos assim Só um espírito sem matéria Assim que o Rebbe descreve ele Ele perdeu Toda a família No holocausto Filhos Esposa Todo mundo O Rebbe anterior O Rebbe anterior O Rebbe anterior Trabalhou muito Para que conseguissem Salvar ele da Europa O Rebbe anterior Conseguiu através De muitas conexões e tudo Resgatar O Rebbe de Bells E que ele chegasse em Israel Ele chegou em Israel Em 1944 Em Caifa E ele foi para Tel Aviv E lá Ele conseguiu Ele conseguiu também resgatar Um sobrinho Filho do irmão dele Que foi ele que Depois virou O sucessor Próximo Rebbe de Bells Mas quando ele chegou Imagina Em 1944 Ele chegou Justo Na Paraxá do Bo Nossa Paraxá E Na nossa Paraxá Veio alguns poucos Que tinham sobrevivido Da De Bells Já estavam em Israel antes Porque praticamente Toda a racidão dele Na Europa tinha sido destruída Mas os poucos que tinham Tinha ido para Israel Antes do holocausto Eles estavam lá E aí Imagina Imagina Todo mundo Não tinha ninguém ali Que não tinha perdido Entes conhecidos Parentes e tudo Era Shabbat Shabbat Shiral A Gemara fala No futuro Não Shire Cantou No passado Fala Yashire Cantará Como assim cantará Então Responde a Gemara Que a gente sabe que Isso é Refere-se à ressurreição dos mortos Moshe Rabenu vai vir junto Com toda a geração Que pereceu no deserto Que faleceu nos 40 anos no deserto Eles vão ainda A Zashir Moshe Quando chegar a Mashiach a gente vai escutar de repente Imagina um exército inteiro cantando A Zashir Moshe Vai ser Moshe com todo o povo judeu Voltando para Israel E aqui a gente vê a ressurreição dos mortos na Torá Falou né Medibel Porque justo A gente aprende de Tchata Metin A ressurreição dos mortos Desse passu De cantar Então ele falou O povo judeu também Quando saiu de Mitzray Não foi fácil A gente vê no começo da nossa paraxá Hamushim está escrito Hamushim a Lube de Israel Eles saíram Hamushim Tradução literal Traz o Rashi Hamushim eles saíram armados Já do Egito Outra explicação ele traz do Midrash Que saiu apenas um quinto do povo judeu Saiu de Mitzray Lá também faleceram muitos Muitos acabaram falecendo no Egito E somente um quinto saiu de Mitzray Então como o povo viu tantos perecerem Tanto toda a escravidão E mais ainda Todos que morreram e ficaram para trás no Egito Como eles poderiam cantar? Assim perguntou o Rebe de Velas Como eles poderiam cantar? E Rebe respondeu Foi isso que Moshe Rabendu falou para eles Calma Não estamos cantando somente agora Estamos cantando pelo futuro Estamos olhando para frente Azashir Moshe vai ter ainda Nós vamos cantar ainda de volta Vai ter a ressurreição dos mortos A gente vai se reencontrar Com todos os entes queridos Que se perderam Que ficaram para trás E assim todo o povo pode cantar E assim que o Rebe de Velas fez Todos os seus Hasidim Cantarem com ele Naquele Shabbat Shira Naquele Shabbat Bo Em 1944 Ele falou Isso aqui ainda Todo mundo Ainda vai se reencontrar E a gente ainda vai Vamos poder cantar Com toda alegria O Rebe A força do O Rebe na verdade Ele não Ele não estava cantando somente Pelo futuro Então uma forma de enxergar Para você Reconstruir Para você Poder Andar para frente Vivenciar o passado Olhando para frente Como o Rebe de Velas fez A gente fala O Rebe de Velas na prática E vai para Israel Hoje em dia Vai falar Eu estou contando essa história Parece que o Rebe de Velas Ficou com ninguém Ele realmente tinha ficado Praticamente com ninguém Hoje em dia A maior sinagoga do mundo É a sinagoga de Velas Segunda Primeira vez Agora eu construí uma nova Lá de Vídeo Na verdade Ficou maior Até pouco tempo atrás Era a maior sinagoga do mundo Agora é a segunda A maior sinagoga do mundo De Velas lá Parece um Metamigdash Lá em Iroxalai Então Obviamente Ele cantando Olhando Podendo cantar Olhando para frente Mas tem aqui um detalhe Que Estou quase estourando O meu tempo Mas Tem Até que horas vai hoje? Que horas está de seis? Tá vinte e cinco? Vai até meia noite Amém? Não Tem mais três minutinhos Um detalhe que eu queria concluir Então Depois a mente continua Um pouco mais profunda Essas ideias Mas É Vou ver aqui o horário Não sei se é certinho Vinte e cinco e quarenta e três Então Então O Abertura do mar Ela foi na verdade Quando a gente fala A gente fala Na música de Daíno Quando a gente sai de Quando a gente Lê a Gadá A gente fala Se Deus Só tivesse E virar no Se tivesse só a gente Passado pelo mar Daíno Seria o suficiente Como assim? Passar a gente pelo mar Seria o suficiente Qual o propósito De passar a gente pelo mar? Se não é para ir para Israel Se não é para salvar Dos egípcios Quer dizer Que isso Mas ainda Se a gente for estudar No Midrash Como foi Essa passagem pelo mar Não foi Não foi Não foi um Não foi um Corta caminho para Israel O Midrash conta Que a gente Entrou em uma margem E saiu pela mesma margem Não foi para o outro lado Foi uma meia lua Que a gente fez Uma meia volta pelo mar Então Quer dizer Não adiantou nada O caminho para Israel Qual que era o sentido Em passar Pelo mar? O sentido De passar pelo mar É que a abertura Do mar Em curtas palavras Era Abrir Tudo que tem De oculto no mundo Todos os segredos Do mundo Tudo que Na cabalá fala Que tem o mundo revelado E o mundo oculto Alma desgalha E alma desgásse O mundo oculto No momento que abriu o mar Abriu também Todos os mundos ocultos E uma coisa Aconteceu interessante Está escrito Que teve a maia Vai evacuar a maia Está escrito Vai a chuva A maia E a água voltou Não falou o Yabsu Não falou como se fosse Por exemplo O rio Falou E o rio Está escrito A água Diz o Mejita Traz Todas as águas Do mundo inteiro Abriram naquele momento Não foi só Água do mar Foi o mundo inteiro Qual o propósito Ou sentido Desse milagre A resposta Está no Midrash E não foi apenas Um milagre Específico Para abrir o mar Foi uma mudança Na natureza Mostrou Que toda a natureza Mudou a natureza Da própria água A água Do mundo inteiro Não somente no mar Ela transformou A sua natureza Mostrando Que toda a natureza Ela está servindo O povo judeu A natureza Do mundo inteiro Não somente no mar O mundo inteiro A natureza De todo o universo Ele está Para servir O povo judeu Servir a Torá Ajudar a gente No caminho Para chegar Para a Torá Quando você percebe Que o mundo inteiro A natureza O mundo todo Não é contra você E se o mundo inteiro Dá a serviço De Asher Da Torá E Mitzvot E para o povo judeu Chegar na Torá Então você consegue Enxergar o mundo De uma outra forma Você vê que o mundo Está seguindo Um plano E um propósito O mundo inteiro É o jardim Assim que enxerga O Reba Interior O Reba Interior Ele vê o mundo Como o mundo inteiro É um jardim de Deus Ele está O mundo inteiro Está no caminho No caminho Para receber a Torá Por trás De toda essa ocultação Debaixo De todo esse mar Escuro Na verdade Cada gota e gota De água Está servindo Um propósito Da missão divina Original Então a natureza Da água Foi transformada Para facilitar O caminho Do povo judeu Não só naquele lugar No mundo inteiro Para a gente receber a Torá Assim que o Reba Enxerga o mundo Por isso que o Reba Fala Esse mundo Parece oculto Parece ruim Tem muita desgraça Muita coisa Difícil para superar Mas ele Continua sendo O Jardim de Hashem E se a gente Enxerga ele Como o Jardim de Hashem A gente consegue Trazer De volta A presença de Hashem Aqui no mundo Que Começou com o Miscar E termina Com a vinda de Mashiach Se Deus quiser Amém De hoje O Jardim de Hashem 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 O Jardim de Hashem